E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu não rimo fanho, mas aqui eu sempre quis matar você com postura de juiz sem barganho. Ele veio falar nessa parada que o guinho aqui é cordeiro, muito pelo contrário, se eu votaram do hip hop eu sou herdeiro. Você tá entendendo, você veio falar de cordeiro porque você tá aqui, tem lobo em pele de cordeiro e rimador em pele de MC. Em pele de MC, por isso que eu mostro que eu não sou capataz, ele falou que nasceu herdeiro, eu não nasci herdeiro, tô correndo atrás. Essa é a improvisada, correndo pro mundo nas costas, meu pai não me deu nada. Aê parceiro, eu ganhei uma hipótese e você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui. Eu também não sou herdeiro, minha herança é minha fé, é te tentar ser um artinheiro. Ele falou que eu contrariei a rima da falha, não quer ser contrariado, tira o nome da batalha. Aê, pensa a represália, MC que nunca aceita uma opinião contrária. Quando você veio falar que eu não aceito uma opinião contrária, eu até aceitaria se fosse lógica e necessária. Se isso abatecesse no meu coração, mas aqui é opinião de cuzão, a gente nem olha, é tudo em vão. É tudo em vão? Porque você tá se contentando com pouco, você falou que eu não tenho opinião, que é nada pra tu, pode ser tudo a outro. Aí mano, você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista? Será que eu que tô errado ou você não entendeu o meu ponto de vista? Cala, eu entendi o seu ponto de vista, você é um canalha. Vai pra tentar ganhar dinheiro em ser uma da minha dima que eu mandei na primeira batalha. Você tá entendendo quem tá acompanhando? No vídeo eles vão ver quem tá com piano e você nessa lógica não tá rimando. Uma salva de palmas, família. E o vídeo vai drovando, eu tô caminho no caminho, até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap, percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano, adiante, tá cheio de quadradinho, que a conexão com o funk não é não. Em sério, melhor a situação, daqui eu parto pro funk, encosta no meu pião. Encosta no meu pião, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão. Que é só por ESP, que siga que o rima longe não vai dar pra você. O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, uma fala pro W na frente do Rio de Janeiro, né não? E quando eu faço rap na viela, a tia Máximo mandando o passinho do menor na favela. O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro se se esconde, eu dou beijinho no ombro que o recalque passa louco. Nunca que eu visite em casa, nunca que eu W, eu me deixo um salve pra dar. Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé, pra todo que derdeu eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem por que ter recalque. Salve Tiago, ventura, que eu trago no argumento, tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300. E agora você cai que eu já pego no microfone, então cê merecei do bar. Na moral, essa rima foi de moleque, outro MC no cula do Tiago, pra combinar com o do rap. Porra, quanto eu faço rap, pode pá, hoje eu vou te atropelar, lá adianta ele te bancar. Vencerou, vencerou. Deus, muito obrigado que hoje eu tô iluminado, minha mente tá focando meu fazer improvisado. A camisa é da Holanda no caminho, só que cê never perde, cê é goleiro e o meu gol vai de peixinho. Quanto eu não ropa porque eu sou mentes de repente, ganho, ganho meu brêmio e vai cair no picpay. Esse cara é o otário, faz o gol de peixinho, mas sou caçador de zon, cê tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral, não é picpay, cê veste pra mim e paga o picpão. Aê, cê pega o pau com a rima que eu faço, por isso eu pego o mic na sua mente, eu embarazo. É picpão, é picapau, esse mal não é brincadeira, mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê, senhor acendeiro, pode avisar o botão do cabelo vermelho. Aê, o meu parceiro, eu falo pra tu, o Rio de Janeiro é o cote do jaca, nós é o cote do urubu. Aí, pica valeu, se liga na moral, seu rap é mal, vida é essa indústria vital. Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carniça os urubus ficarem em volta. Aê, o seu galimento eu sou capaz, sua rima é um lixo e pra nada satisfaz. Os urubus ficam em volta da hora na provisazão, que nós é coliteando e o timão nota um brincão. Aê, o, 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 o. Aê, o, eu fode rica, eu faço frio e dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir. Quer ganhar falando time, só que eu rimo a vera, mato você no Maracanã, depois em Itaquera. Olha, eu tô descobrindo, você quer ganhar, mas eu tô de brusa de time. Muito barulho, cacete! E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada, porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo, porque eu chego tranquilo e não freio o foco. Cê tá ciente, qual que é da pista, se vem pra na minha, mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua, eu sou da rua, cê sabe bem que a verdade já não encrua, meu mano, eu matou esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente, não fiz abacusão nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô ponelo em ordem, enquanto cê age, aqui tá com a bagunça. Cê sabe qual fita, mas vai sentir danzão na norte, voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o pedro que é da zona norte, aí meu mano, eu te arregaço. Cê é da zona sul que é muito mais forte, vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer. Até agora cê não arrumou nada, então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver, o bagulho acontece porque você é codro e no fim das contas, lá pra zona norte do rio você não volta. Só volta um posto e um salto, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Bala, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa, os caras mandam improviso e fazem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa. Domingo, vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa, anota a placa que eu passei por cima. Aí, meu mano, cê ficou no pé, a sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima, eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! Ainda não, 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 não. É de áudio, tá na casa, coliseu, coliseu. Que ele pique, que ele pique. Ó, brado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacasta. Cê achando íntima, vou lanchar o pacote, porque cê ganhou duas espartes. Dá pra provar que três é demais, não é bom? Quando eu mando a diba, olha lá moral, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostra que não está no esparte, te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já me comedia na minha cara falando que eu ganhei Tio, sem vontade de jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente com o prado e tenta sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar, geral, vai vir falando do que cê perdeu Quando eu faço rico, eu roubo impura aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes como você São insignificantes que nem as coisas que cê fica falando Chão, pode vir na minha, mas se cê é moscado, eu sigo capotando É sério, cê segue capotando porque eu se atropeleiro Mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante pra ele, me importa com cada um Já não, quando eu faço rico, eu roubo por aqui, meu mano Mostro pra você, eu tô de jangada Não quero que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso Eu não tirei, foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Cê é confio toda esquina bem É, toda esquina tem por isso que eu gosto do hip hop Mano, por aqui todo o show Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zapozinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu gosto do hip hop, por aqui meu mano Olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho que o Spike é cabelo Sem rodade, tá ligado que eu vou te bater Ou e agora meu parceiro, você nunca que existe Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua Eu só encontro história de pescador É, meu, tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê, você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Aê, eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Aê, você é um caminhão na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Aê, você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmere essa conquista Por que eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Demorou parceiro, mas cê tá ligado O que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara Da zona norte e fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí cê fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu vou falar que você não é brincadeira de casa Meu parceiro que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu, a vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato, porra Palma, família, palma, família Que f...